É um detalhe aqui, outro ali, e assim o Recife vai se preparando para a chegada de 2017. E é trabalho para todo lado. Não é só por aqui não. Tudo para que alguns possam aproveitar uma vista paradisíaca como essa. A rede hoteleira, por exemplo, está a todo vapor. Depois de um ano complicado, o setor começa a dar sinais de melhora. E a prova disso está nos números. A taxa de ocupação dos hotéis do Recife cresceu em média 7%, na comparação com o mesmo período do ano passado. Em alguns hotéis, conseguir um quarto para a virada do ano não é tarefa fácil. Neste Em Boa Viagem, na zona sul da capital pernambucana, praticamente todas as unidades estão ocupadas ou reservadas. Os empresários enxugaram bastante os seus custos, estão reduzidos as suas tarifas, estão sempre lançando programas novos e mostrando os novos atrativos turísticos que tem na nossa cidade. O ano não foi tão bom, mas foi interessante porque reposicionou Recife na antiga vocação, que é o turismo de lazer e o turismo cultural. Forçou os hoteleiros, a todo o treino turístico, a reposicionar Recife como uma cidade de atrativo cultural. Responsável por 70% das ocupações dos hotéis na capital pernambucana, o turismo de negócios, nessa época do ano, sai de cena. Aí é hora do turismo de lazer. Diante do cenário, o segredo está em explorar e apresentar para quem vem de fora o que a cidade tem de melhor. Equipamentos como o Casa do Sertão, o Passo do Frevo, o Instituto Ricardo Brenan, a Oficina Brenan, Casa da Cultura e toda a revitalização do Marco Zero, de fato são argumentos que a gente usa nas campanhas de vendas e tem dado resultado.